Olá, meu amigo do Sonho Peludo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar de uma forma diferente a raça labrador. Então, existe toda uma história de origem desse grandalhão brincalhão. Pois é, antigamente os pescadores de bacalhau contavam com a ajuda desse labrador. Essa ajuda era para recuperar os peixes que escapavam da rede. Eles eram do porte que eles precisavam na época. Ele era menor do que era agora. Era robusto, mas era menor. Eles na época procuravam cachorros que tinham a aptidão genética que eles precisavam e faziam os cruzamentos para poder chegar na raça que chegou o labrador. Que é ter um nado perfeito, ser resistente ao frio, gostar muito de água e gostar muito de trabalhar. Continuando essa história, por volta de 1820, visitantes se encantaram pela raça e levaram para a Inglaterra. Por isso, todo mundo fala que a origem dele é na Inglaterra. Por sorte, ele foi levado para a gente. Porque lá na terra dele, em algum dia, em que era na Grã-Bretanha, ele estava sendo extinto. Então, foi levado para lá, para a Inglaterra. E começaram a fazer essa modificação genética, essa mudança genética. Fazendo o cruzamento dele com Terra Nova, com Céter. Na verdade, ele é descendente do St. John's, habitante da Ilha da Terra Nova, no Canadá. Falando da sua personalidade, você sabe que ele é um cão muito carinhoso, amigável, inteligente, brincalhão e cheio de energia. Então, para isso, é necessário que ele faça um exercício. A sua pelagem, cientificamente, é comprovada amarela, chocolate e a preta. Com o passar do tempo, foi se descobrindo que ele realmente era um cão muito inteligente. Tanto que é a única raça que consegue aprender até depois de a dor. Hoje, ele já não trabalha mais daquela forma de 1820. Hoje, ele é guia. Ele é policial, parejador. Tudo que ele possa fazer, onde ele se sinta bem, não fazendo com que ele fique estressado. Porque, na verdade, ele é um cão inérgico e ele é propício a ajudar mesmo. Agora, falando da sua socialização, os labradores latem pouco. Não são agressivos. Então, o que acontece? Tem assim, ele é mais amigo dos animais, né? A diferença é que ele trata todo mundo bem. Ele tem uma preferência por uma pessoa. Mas dá atenção para todo mundo igual. Ele é um excelente, excelente cão para a família, para ter um convívio com criança. Além de ter nos falado, né? O que é, ele consegue fazer algumas funções. Ele também consegue fazer terapia. Por isso, às vezes, tem muito contato com criança, né? Para deixar a criança calma, com uma imunidade bem bacana. Bom, o especialista fala que é um cão fácil de fazer higiene. Lógico, tomar uma unhazinha bem lixada e cortada, um banhozinho, né? Detalhe, o labrador é um tipo de cão que não precisa tomar banho toda semana ou de 15, 15 dias. O especialista, nessa raça, fala que ele pode tomar banho até de mês em mês. Por ter uma pelagem dupla, que acaba sendo até que meio impermeável, tá? Isso aí eu tenho de prova, vocês sabem aí que eu tenho um também. Então, ele se suja e se limpa ao mesmo tempo. Quando o pelo seca, ele já tá totalmente limpinho. É impressionante. Já o peso dele vai ter uma variação de 25 até 35, 40 quilos. Eu vou colocar 40, porque esse bonitão aí, que é o Max, e vocês conhecem, tá com 40 quilos de belezura. Bom, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação diferente, tá bom? E espero de coração que vocês continuem acompanhando a gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Assistam os outros vídeos, tá? Se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilha. E muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.